Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Leo, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Infamous First Light. E como já está virando costume, vou fazer primeiro uma pichação aqui de neon, pra gente ver o que vai se formar. Aparece um pé ali, um pé? Aparece uma pata? Será que é um monstro? Não sei, deixa... Opa, uma cabecinha, uma mão pra cima, deve ser o Michael Jackson fazendo... Uuuuh, sei lá que diabo que é isso aí, ainda não consegui identificar. Eu sempre estaria do seu lado, brother. Que bonitinho, é a Fett com o irmão dela, estamos à procura aqui do irmão da Fett, ainda não encontrei, eu estou iniciando esse vídeo exatamente onde eu parei o meu vídeo passado, então vocês não estão perdendo nada dessa DLC, olha que precisão, parei bem em cima aqui da pichação. Vamos começar mais uma, já que estava perto aqui, e aí a gente vai pra próxima missão. Deixa eu ver o que vai ser isso aqui, a perspectiva não está me ajudando, está meio de lado a parede. Vai ser difícil identificar o que é isso aqui, vai lá minha filha, raio pra cá, raio pra lá, o que é isso? Uma borboleta, uma menina borboleta, saindo de uma teia, de um casulo, sei lá, o que é isso aí? Esse está difícil de identificar. Bom, que se dane, vamos para a próxima missão, que é o que eu quero mostrar pra vocês, mas o pessoal está pedindo pra eu mostrar as artes também, as pichações de neon, então estou aproveitando em cada vídeo, eu mostro um, dois, quem sabe três. Quem sabe no final dessa campanha eu não mostre outro pra vocês. Ei Fett, é você? Eu e a galera estamos na parte de trás do estacionamento. Venha subir no caminhão. Posso sentar no teto de novo? Você é um cavaleiro. Bom, deu certo na última vez. Depois da surra de fogo do inferno que você deu nele, vão ficar irritados. Animais ficam perigosos quando aboados. Obrigada por toda a sabedoria. Missão de caminhão de novo. Missão de escolta de caminhão de novo, ninguém aguenta. Está muito criativo esse jogo. Eu já tinha falado pra vocês no meu vídeo passado, que geralmente as DLCs de Infamous não são muito criativas. Eu estou torcendo pela história desse jogo, espero que a história seja mais bacana do que eu já vi anteriormente. Deve ter uma historinha legal, eu devo salvar o meu irmão logo, porque eles já localizaram o meu irmão, vocês viram. Agora eu sei que tem uma barra de dano do caminhão ali em cima, eu não tinha reparado no vídeo passado. Acabou que o caminhão foi destruído. Vamos ver se ele não vai ser destruído dessa vez. Cada vez que eu salvo o jogo, eu posso salvar o jogo no momento que eu quiser. Eu vou em opções, clico lá em salvar e salvo o jogo. Toda vez que eu salvo o jogo, aparece uma porcentagem da minha progressão no jogo. Por essa porcentagem e pelo tempo que eu joguei pra atingir essa porcentagem, eu estou estimando que essa DLC tem umas 3 horas. É uma estimativa. Vocês vão acompanhar comigo e a gente vai verificar mais corretamente quanto tempo a gente tem de campanha nessa DLC. Pra fazer 100%, eu estimo umas 4 horas. Só pra zerar, umas 3 horas. Depende de até que porcentagem a gente precisa alcançar pra zerar o jogo, pra zerar a história sem precisar fazer tudo, pegar todos os lumens, etc. Um monte de coisa que tem pra fazer. Corrida, salvar gente, etc. Então eu acho que na média deve dar umas 3 horas. E aí, acabou todo mundo? Espero que tenha acabado, porque olha só o tamanho da minha barrinha. Não tenho mais nada de barra ali de dano no caminhão. Se eu passar em cima de um prego, furar o pneu, o caminhão explode. Porque é feito nos Estados Unidos, coisa americana é assim. Você bateu em qualquer coisa, o carro explode. O carro é doido pra explodir. E aí, liberte os prisioneiros dos containers dos Aculans. Aculans parece nome de alguém que veio de outro planeta. Mas não é. Aculans são os russos aqui. É tipo uma máfia russa que sequestra pessoas. Então eles sequestraram pessoas. Essas pessoas estão nos containers. E eu preciso agora resgatá-las. Pra quem quer pegar o jogo e não tem cartão de crédito, por exemplo. Não tem um cartão de crédito internacional. Ou não tem confiança de colocar o cartão de crédito na PSN. Pode pegar cartão de PSN na E-Virtua. É assim que eu faço. Tem o endereço aí na descrição do vídeo. www.evirtua.com.br Entra lá, você compra um cartão da PSN. Só digitar o código no seu Playstation 4. Serve pro Playstation 3 também. É a mesma conta no meu caso aqui. Então o que eu uso aqui de crédito serve pras duas contas. Pro Playstation 3 ou Playstation 4. E assim você adquire de uma forma segura. Tomou na cabeça, filho! Lembrando que toda vez que eu puxo a mira. Aparece o ponto fraco dos meus inimigos. Então eu sei se eu tenho que atirar na mão, no pé, na cabeça, etc. Eu achei muito legal essa coloração verde. Eita nóis! Tem um sniper apontando pra mim, olha só. Essa coloração verde que aparece os reféns. Eu achei muito legal. Tinha uma missão como essa, bem parecida com essa, no ínfamo Second Song. Então, como eu estou falando pra vocês, como eu já estava falando pra vocês, o jogo não tá muito criativo, não. Então, tem mais dois containers pra eu abrir. Onde será que vai estar, meu irmão? No último container. Com certeza. Não interessa a ordem que eu vá fazer. Com certeza meu irmão estará no último container. E uma coisa interessante sobre esse jogo Infamous. Que é um jogo que fez muito sucesso. O primeiro Infamous, o Infamous 1, o Infamous 2 do Playstation 3. Os dois fizeram muito sucesso. Foi um jogo que lançou e já virou sucesso. Já explodiu. O Infamous 2, que é o terceiro Infamous do Playstation 4 também gostei muito. O jogo muito bom. Mas diz a lenda, conta uma história, que o jogo era pra ser completamente diferente do que ele é. Sempre tem a ideia do jogo. Alguém tem uma ideia, aí vão trabalhando essa ideia. Tem uma equipe que vai trabalhando a ideia. Tem um brainstorm. E o pessoal conversa e troca informações com outras equipes. E aí, muitas vezes, o jogo final fica muito diferente da primeira ideia. Conta a lenda que esse jogo, esse Infamous, era pra ser tipo um Animal Crossing. Você ia morar numa cidade tranquilo. Só que você seria um herói. E você poderia tomar decisões pro lado do bem e pro lado do mal. Ele teria um gráfico mais cartunesco. Não seria esse gráfico realista que tem o jogo hoje. A princípio ele teria um gráfico mais cartunesco. E você teria que enfrentar gorilas roxos que apareceriam na cidade. Conta a lenda que a primeira ideia do jogo foi essa. E depois, graças a Deus, eles mudaram tudo. Porque eu achei essa ideia horrível. Não sei vocês. Escreva aí nos comentários o que você acha, se você prefere o Infamous assim. Ou seria mais legal, tipo um Animal Crossing, você numa cidade sendo invadida por gorilas roxos. E num gráfico cartunesco. Deixa aí a sua opinião. Você que tem Facebook, não esqueça de curtir a minha fanpage. Facebook.com barra CJBR Oficial. Entra lá, curte a fanpage. Eu posto todos os vídeos lá pra você não perder nenhum. Porque você sabe, né? O YouTube é uma droga, não avisa ninguém de vídeo novo. E tem vídeo novo todo dia aqui. E tá difícil matar esses caras. Eu tenho que eliminar todo mundo daqui. Não precisa eliminar todo mundo. Eu preciso salvar esses caras. Não precisa eliminar todo mundo. Essa área está sob o quarentena. Não, não, não. Agora não. O motor pode ser utilizado. Permaneça calmo, deixe no chão. A disobeyed-se será combatida com força letal. Não, não tenho tempo pra isso. Shane, você tem alguém perto da estação sul do monotrilho? O meu irmão tá lá e precisa de ajuda. Sim, claro. Deixa comigo. Eu vou chegar logo. E agora a casa caiu. Até então eu só tava enfrentando membros de gangues aí. Pela primeira vez aparecem soldados da DUP aqui. E os soldados da DUP são mais treinados. Estão melhor aparelhados. Eles têm uma blindagem, têm armadura, têm armas melhores. Então a casa caiu. Vocês viram que quando eu subi lá no telhado eu tomei um tiro e quase morri. Ah, agora você não quer mais lutar. Agora você se rende. Olha o pezão. Um carro de pé aqui na minha frente. É um guincho. Bom, que se dane esses caras da DUP. Tem vários carros da DUP agora e vários soldados da DUP que eu estou vendo no mapa. Mas que se dane eles porque meu objetivo é chegar até o meu irmão. Eu preciso salvar ele. É isso que eu quero fazer. Eu quero salvar meu irmão. Quero sair daqui. Eu não luto por nada. Como em outros ênfamos que tinha toda uma história que você lutava pra salvar pessoas, etc. Que por enquanto a Feth não luta por nada. A Feth ela quer o dinheirinho dela pra ela alugar a casa dela. Pra ela poder comprar um gato birmanês. Que eu nem sei que diabo que é um gato birmanês. Eu vou até procurar no Google. Eu vi isso aí já no primeiro vídeo. Até agora eu não vi. Terminar esse vídeo eu vou ver no Google o que diabo que é um gato birmanês. Que é o que a Feth quer. Legal. Meu irmão deve estar por aqui. Bem aqui nessa estação de trem. Só que lá atrás. Tá parecida a bandeirinha. Não é uma bandeirinha. Parece uma bandeirinha. Mas é o F da Feth. Da Feth que se chama Bigail. Bigail Walker. Não Feth. Brant. Mano. Ai cara. Vem aqui. Oi Brant. Sem poderes. Sinto muito querida. Mas preciso que comece a trabalhar. Pelo menos até eu me instalar bem na cidade. E prometo que o terá de Feth. Não. Palavra do escoteiro. Não faz isso. Só mais alguns trabalhos. Feth. Não, não, não. Eu tava pegando de novo. Precisava achar uma memória. Mesmo que uma ruim. Só pra me concentrar. Pra me segurar. Não ter onde morar. É como se tornar uma barata humana. Os olhares de ódio nunca param. Então nos drogamos pela primeira vez. E, nossa. Ser uma barata não era tão ruim assim. Pra continuar usando. Faríamos qualquer coisa. Feth viu no que isso ia dar. Ele escondeu as minhas paradas. E tentou me fazer largar o vício. Mas eu tava muito envolvida. Porque era... Muito bom. Eu não conseguia parar. Não dava. Precisava de controle. Quando Shane pegou o Brent. Eu pirei. Parece que seu corpo resistiu. Desenvolvendo um novo poder para ajudar você. É. Foi isso. Quer ver? Chega aqui. Pertinho de mim. Com um bando de caras. Estava escondendo o jogo de mim, senhorito Walker. Talvez. Coloca eles aí de novo que vou mostrar o show de verdade. Ah, moleque. Poderzinho novo. Eu estava achando estranho. Porque até então o R1 e o L1 não serviam para nada no jogo. E nos ínfamos antigos você usava todos os botões. E até então aqui R1 e L1 não serviam para nada. Agora o L1 serve para alguma coisa. O L1 eu dou essa rajada aí. Esse impacto. Eu tinha algo parecido já nos ínfamos anteriores. Em todos eles eu tinha algo parecido. Eu dava essa rajada aí. Então agora eu tenho um botão no L1. Eu tenho um botão no L1. Eu tenho um comando no L1. E eu devo ter algum comando no R1 também que eu vou ganhar mais para frente. O que vai ser? Não sei. Mas eu vi pela lista de upgrades. Na lista de upgrades, eu até mostrei para vocês no primeiro ou no segundo vídeo. Dá para perceber, se você reparar na espessura das colunas. Dá para perceber que cabem mais duas colunas. Então provavelmente eu teria mais dois poderes. Mais um, esse que eu acabei de ganhar. E devo ganhar um outro poder que eu não sei o que é. Porque eu não lembro o que era no R1. Era granada explosiva no R1? No Infamous Second Son? Não lembro. Deixa eu descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Que eu estou me atrapalhando. Está até difícil de ler ali. Três eliminações por paralisia. Mais pontos fracos. Eu preciso... Deixa eu ver se é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso paralisar o cara. Paralisar o cara é acertar no ponto fraco dele. É isso? Não. Não contou? Está zero ainda? Deixa eu tentar de novo. É a cabeça agora o ponto fraco. Ué, o que eu estou fazendo de errado? Eu acho que eu tenho que bater com L1. Ah, agora contou. Fiz o mesmo que eu estava fazendo e não estava contando. Agora contou. Olha lá. Contou dois agora. Vamos tentar o terceiro. Impressionante. Por que não me mostrou isso antes? Talvez porque não me deu alguma coisa que vale a pena usar. Deixa eu lutar com uns dos seus delpês, aí você vai ver. Cuidado com o que deseja. Siga as linhas amarelas. Mantenha-se no meio do corredor. Não tem saída. Estão todas trancadas. Aqui, deixarei você atacar hologramas de meus homens. Mas com uma condição. Não esconda mais seus poderes de mim. Feito. Passei anos fugindo desses caras. Enfrentar eles é mais divertido. E aí, cadê o pessoal da D.U.P.? Minha missão agora é derrotar a D.U.P. Então, neste momento, eu devo estar no tempo presente. E o que estava acontecendo lá no início do vídeo, provavelmente era um flashback. Já comentei isso com vocês, que eu estou aprisionado. A Feth ficou sete anos presa nessa porcaria desse lugar aqui no Cordon Cay. E ela está contando agora a história dela. Então, a gente tem alguns flashbacks. Meu objetivo aqui, minha missão. Que essa missão depois... É um desafio, na verdade. Essa missão é um desafio. Provavelmente, depois que eu terminar esse desafio, esse desafio será desbloqueado no menu do jogo. No menu de pausa do jogo. E aí, você deve poder jogar a hora que você quiser. Tentar bater o seu tempo. Conseguir mais alguma coisa. Não sei. Que onda que eu estou, meu Deus? Não dá nem para ver. Derrotar a D.U.P. Em algum momento, deve aparecer. E por enquanto, está fácil. Com o tempo, devem aparecer outros elementos. Para tornar mais difícil aqui a minha missão. Nesse exercício, eu gostaria que você criasse a sua própria realidade. Falei para vocês que deveriam aparecer outros elementos. Apareceu aí a torre de tiro. Isso já tinha também no Infamous Second Song. E eu posso hackear essa torre de tiro. Hackeio com luz. Olha só. Com o meu poder da luz. E aí, eu transformo a torre de tiro em um aliado. Reparem que ela ficou verdinha no mapa. Ela era vermelha. Deve aparecer outra torre. Deve aparecer outra torre, porque eu preciso sabotar três torres. Essa foi a segunda. Olha só. Está vermelhinho no mapa. Olha só. Vou chegar até ela. Passar rapidinho. Não tem como ela me acertar, porque eu corro na velocidade da luz. Hackeio ela. Ela ficou verdinha no mapa. Agora ela trabalha ao meu favor. Só que ela não gira a 360 graus. Então, é só o pessoal que vier da frente mesmo que ela vai pegar. Não deve me ajudar muito essa torre, porque esse desafio não deve ser tão estúpido a ponto de os inimigos só virem pela frente da Sentry Gun ou da torre de tiro. Obviamente, a primeira coisa que eu vou buscar fazer vai ser hackear a torre de tiro. O que a gente do DLP já foi como você. Condutores precisando da minha ajuda para focar as habilidades. Mas para entrar, eles precisavam sobreviver. Ridícula essas duas primeiras ondas. Eu achei que já estava valendo as ondas antes, porque um amigo meu já tinha me falado, já tinha me avisado que teria essa missão aqui das ondas. Eu achei que já estava valendo. Não, não estava valendo. Começou agora. Mas começou... Nossa senhora, o bicho saiu voando. Que é aquele bicho que... Bicho, é um cara ali. É um condutor. Só que esses caras, esses soldados, são falsos condutores. Os poderes deles não são conseguidos de forma natural. O meu sim, o meu poder é conseguido de forma natural. Tanto que o Delsin, ele não conseguia absorver os poderes desses soldados. Vocês devem lembrar que o Delsin, ele era um absorvedor de poderes. Era tipo aquele cara do seriado Heroes. Quem assistiu Heroes. Heroes também é outro X-Men. Tem vários... X-Men inspirou muita gente. Já falei isso pra vocês. O Crepúsculo é X-Men de vampiro. Esse jogo também é o X-Men, onde todo mundo tem o poder. Heroes também é X-Men. Tudo baseado em X-Men. Não sei se teve algum percursor do X-Men. Porque sempre é assim. O primeiro que as pessoas conhecem, elas acham que é a primeira coisa que existiu. Que foi o lançamento. Então, a primeira história que eu conheci, onde você tinha vários personagens, cada um com um poder diferente, foi X-Men. Eu não sei... X-Men? Não. X-Men, com E. Men é o plural de Men com A. Então, você tem Man, Man, falando como se fosse alemão, com A e Men é o plural. Então, não tem X-Men. É X-Men. Então, a primeira história que eu conheci desse tipo, onde você tem vários personagens com vários poderes diferentes, foi X-Men. Se alguém conhece alguma história anterior a X-Men, por favor, escreva aí nos comentários, que você ajuda bastante. Informação demais. Nunca é demais. Então, deixe o seu comentário aí pra colaborar. Já estou na onda 6. É praticamente um estádio isso aqui. Isso é um estádio com vários placares em volta. Eles devem estar transmitindo isso aqui ao vivo. O pessoal paga pay-per-view só pra ver a Fett se estrepar aí, coitadinha dela. Onda 7 a caminho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Essa singularidade é o bicho. Já acabei com a onda 8, começou a onda 9. E você que está curtindo o trabalho do canal, não esqueça, deixa o seu like no vídeo. Adiciona o vídeo aí aos favoritos, se for possível. Eu agradeço demais, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Então não esqueça, dê um joinha aí. Não te atrapalha em nada, não atrapalha você assistir o vídeo. É um dedinho que você movimenta e você ajuda muito. E o cara estava voando ali. Deixa eu pegar esse aqui, que eu acho que esse é o último. Não saunda nada, tem uma galera aqui atrás de mim. Tem dois caras, tem uma Sentry Gun em cima, na plataforma de cima aqui. Mas a Sentry Gun não tem como me acertar aqui embaixo. Eu consigo ver a direção que a Sentry Gun está apontada também. Olha só. Então eu posso pegá-la por trás. Só que aqui eu não vou alcançar nunca pulando, né? Então eu vou fugir mesmo, porque tem uma galera vindo ali. Eu ia alcançá-la por trás, ia pegá-la por trás. Mas aí apareceu muitos soldados ali por trás dela. E olha só, o que eu falei pra vocês. Os soldados não são idiotas. Eles vão aparecer sempre atrás da Sentry Gun. Então essa Sentry Gun está aí só pra me ferrar mesmo. Me ajudar, ela não vai me ajudar em nada. Eu hackeio nela só pra ela não atirar. Mas em mim, só que ela não mata ninguém também. E olha só pra mim. E olha só pra mim. Você desbloqueou a missão de sobrevivência de área beta. Aquilo que eu falei pra vocês, tinha certeza que depois de fazer isso, iria desbloquear a missão pra mim aqui pra exibir o placar dos líderes. Olha só que legal. Vou ver o pessoal do mundo todo aí que pontuou. Muito bem, senhorito óculos. Continue me impressionando e lhe darei uns trabalhos. Sente-se. Estava falando sobre como o Shane traiu você. Com os acolãos fora do caminho, o Shane volta a atenção pro chefe de polícia, esperando extorquir ele pra fechar um acordo. Se eu ajudar, obedecendo a tudo que me mandarem, ele prometeu soltar o Brent. Eu sabia que era mentira. E com mais delpes aparecendo a toda hora, eu precisava de um plano B. Ah, pelo jeito não aparece missão enquanto esse cara não parar de falar. Curando os meus homens em tudo que é lugar. Se as coisas continuarem assim, não vai sobrar ninguém. Talvez não fique ninguém pra cuidar do seu irmão. Entendeu? Pra manter ele seguro. Sabe, eu ficaria feliz ensinando eles a evitar serem pegos pelo D.U.P. Não fica descontando em mim. Agora esses caras estão atrás de mim por sua causa e da sua porcaria de laser. Cara, fica frio, eu faço. Destruir aquele lugar vai tirar um cara do D.U.P. das ruas. Vai me facilitar as coisas. Certo. Só não esquece do meu pessoal. Com certeza, chefe. Agora sim, agora o cara parou de falar. Ah, apareceu o nome dela ali. Walker Bigail. Marquei aqui mais uma arte de pichação de neon. Pichação de neon, isso aqui é novidade. Vamos mostrar mais uma pra vocês, porque o jogo não deve ser tão longo, essa DLC não deve ser tão longa. Então se eu mostrar um por vídeo, não vai dar pra mostrar tudo. Deixa eu tentar usar esses portaizinhos aqui pra aumentar minha velocidade. Olha só que legal. Nossa, fica muito rápido e eu me perdi completamente aqui na direção. É lá pro outro lado. E eu indo pro local errado. Deixa eu fazer aqui mais uma pichação. E você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Todo dia tem vídeo novo. Tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo. O que será que é isso? Uma perna pro lado. Eita, nós. Uma perna... Não, não. Pera aí. Já tava achando que era outra coisa. Duas pessoas ali. Ah, com certeza é ela e o irmão de novo. Ela só sabe desenhar isso? Ah, ela e o irmão pescando, pintando. Ela e o irmão pescando. Pescando em guias elétricas. O que é isso? Parece uma enguia elétrica. Não sei. O que é isso? O que é? Uma enguia? Não sei. Bom, que se dane, era isso que eu queria mostrar pra vocês também. Não identifiquei muito bem o que é esse desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Eu só vou aqui pra trás pra iniciar uma corrida pra pegar um Lumen que vale 2. O Lumen gordinho, lembra deles? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui! E aí